Olá, estou aqui para informar que estaremos entrando de férias coletivas a partir do dia 17 de dezembro de 2020, retornando os atendimentos no dia 5 de janeiro de 2021. Como todos sabem, 2020 certamente foi um ano onde o mundo teve que se reinventar, em todos os aspectos. E no meio de tudo isso, o mercado da construção civil foi um dos setores que tiveram o maior crescimento. E nós, da JARFEL Saara, temos o orgulho de colaborar e fazer parte desse sucesso, com máquinas que atendem desde o pequeno construtor, que deseja iniciar a sua fábrica com baixo investimento ou até mesmo realizar o sonho da casa própria. Ou então, quem quer expandir a sua produção e automatizar a sua fábrica de médio e grande porte. Esse ano tivemos de tudo, e nós, da JARFEL Saara, queremos te agradecer por estar junto com a gente durante os mais de 48 anos de empresa. No ano de 2021, a JARFEL Saara vai continuar trabalhando duro, para oferecer os melhores equipamentos e prestar todo o suporte necessário, colaborando para fazer com que o mercado da construção civil continue crescendo. Mas antes disso, precisamos recarregar as energias para poder chegar com o gás total. Por causa disso, iremos realizar os atendimentos dos nossos canais oficiais até o dia 17 do 12, quando iremos sair de férias coletivas, retornando no dia 5 de janeiro com toda a programação atual. Mas não se preocupe, nossos canais estarão disponíveis e você poderá nos mandar mensagens durante esse período. E assim que retornarmos, iremos lhe atender de prontidão. 2020 ainda não acabou, e temos muitos conteúdos programados para o nosso canal do YouTube. Então, aproveita e se inscreve para não perder nada, e iniciar 2021 com o pé direito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho